Já fazia mais de um mês que o Eduardo tentava fazer um agendamento no consulado italiano, mas não conseguia uma data, até que ele conheceu a PreNota4U, uma nova forma de conseguir acesso ao consulado de modo rápido e simples. Com uma equipe especializada na Itália, a PreNota4U resolveu tudo em poucos dias, simples e rápido. Eduardo finalmente conseguiu seu agendamento, e não é só ele que pode ter essas vantagens. Acesse já o PreNota4U. Seu tempo vale muito!